Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo ao Flutricks e nesse vídeo eu vou fazer a parte 2 dos filmes gays disponíveis no YouTube pra você assistir. Confere aí! O primeiro filme dessa playlist pra você conferir direto no YouTube é Ratos de Praia. O filme inicia a sua história num quarto escuro, uma tela de computador ligado e o personagem escuro na neblina do quarto, naquela escuridão e um site de relacionamento aberto, tá? De relacionamento gay. Começa assim a primeira cena e depois o personagem aparece já com a namorada. Ele vai encontrar a namorada e vai ter relação sexual com ela. Só que na hora H, depois daqueles beijos e amassos, ele não consegue ter ereção. Então ele não tem nada com ela. Ele fica triste. E ela assim, sem saber o que tá acontecendo. Ela pergunta e ele fala que de repente ele bebeu demais. E sai. Sai louco, destrambelhado pela rua e encontra no meio do caminho a gangue de amigos dele. São alguns garotos bad boys, sabe? Aqueles super vilões, derrubam lata de lixo, tacam fogo em animal e outras coisas mais loucas. Sem contar também que eles adoram roubar uma loja de vez em quando um biricutico. Você vai acompanhar isso no filme. E aí ele vai encontrar os amigos, curte uma noite louca com eles, alucinante, bebendo. Vai na praia, curte também o mar. E começa a decorrer a história do filme. Ele, os amigos e a namorada procurando ele. E ele sempre se esquivando dela. Até que certo dia, ele vai de novo naquele chatzinho, site do começo do filme. Ele entra, tá mexendo no computador e vai passando as imagens, encontra uma pessoa, marca e vai ter o seu primeiro encontro nesse filme. É um filme que tem uma trajetória um pouco assim conturbada, mas vale a pena você assistir. É um filme muito, muito maneiro o roteiro. Eu dou nota 9.5. Se você já assistiu Ratos de Praia, deixa o comentário aí embaixo, beleza? O segundo filme dessa playlist disponível direto pro YouTube é Primos. Vai contar a história de Lucas. Esse filme é nacional. Lucas, ele é da igreja. A tia dele também é uma carmelita da igreja, aquelas evangélicas. Eu acho que ela é meio evangélica, meio católica. Não tá muito definido isso no filme. Mas ela é religiosa. E ela fala pro Lucas que ela vai ter que viajar um tempo e que o primo dele vai chegar. Um primo que ele não conhece. E esse primo, no decorrer da história, ele vai descobrir um segredo do primo, porque ele vai passar uns dias na casa dessa tia. A tia sai, o primo chega. E já no primeiro dia, o primo vai tomar um banho. E quando ele vai tomar um banho conversando com o Lucas, ele já tira a roupa e fica super peladão o primo. O Lucas olha, leva assim um susto. Só que no decorrer assim dessa história, tem uma garota que é apaixonada pelo Lucas. E ela vai lá pra fazer aula de canto. Ela não sabe nem cantar. Mas ela vai pra dar um beijinho no Lucas, trocar uma ideiazinha. Só que o Lucas tem, tipo, medo dela. Ele quer ver ela muito longe. E no decorrer disso, acontece que a panela de pressão explode na cozinha. Estão fazendo feijão e do nada a panela explode. E começa uma emoção. E eles começam a se conhecer muito mais ainda. E começa uma intimidade entre os dois. No final do filme, eu posso dizer pra você uma coisa. Você vai se surpreender com a atitude da tia, tá? A Carola. E também dessa garota que é a crush dele. Assim, o final do filme é surpreendente. Os dois personagens deixam a gente, assim, bastante surpreso. Primos é o segundo filme dessa playlist. Que eu garanto que você vai curtir muito em assistir. O terceiro filme dessa playlist é Judas Kiss. Esse filme, quem estrela ele, não é o papel principal. Mas faz uma participação. É o Brent Corrigan, tá? Que é um dos atores gays, pornô mais, assim, badalados de Hollywood e do mundo todo. Ele faz uma participação nesse filme. A história do filme vai contar a história de um cineastra, que ele é professor fracassado. E ele é convencido por um amigo a participar de um júri pra um filme que vai ter numa universidade. Ele vai participar do júri e o filme ganhador vai ganhar um dinheiro. Ele vai lá pra participar desse júri. Chegando lá, ele não é enviado para o quarto dos professores. Ele é colocado junto com os alunos, num quarto dividido com um aluno. Aí ele chega, fica meio bolado, sai pra beber. No bar, ele conhece um rapaz que aí ele vai ter uma noite de amor muito intensa. No dia seguinte que ele vai fazer a bancada de júri pra escolher o filme e ver também os participantes aí que estão concorrendo a esse prêmio. Ele vê que o rapaz que ele teve a noite de amor é um dos concorrentes. Ele tá participando lá do concurso do filme pro melhor roteiro e ele é um dos jurados. Só que pra surpresa dele, o roteiro que o cara apresenta, que ele acaba de conhecer na noite anterior, é o mesmo roteiro que ele escreveu quando ele estava fazendo a tese dele na faculdade, nessa mesma faculdade. Aí começa o desenrolar da história, porque a trama começa a envolver mentira e vários outros tipos de temáticas. Tem até espírito, tipo, o filme é muito irado. Vale a pena você conferir Judas Kiss. Chegamos ao quarto filme dessa playlist. Já aproveita, deixa like nesse vídeo se você ainda não deu, hein? Também você pode me seguir no Instagram. Vou deixar aqui embaixo o meu nome no Instagram. O quarto filme é o The False Cachoeiras. Vai contar a história de dois missionários mormon. Eles pregam a palavra de Joseph Smith. E também eles vão compartilhar mais do que a palavra. Eles vão compartilhar a vida a dois. Porque eles começam a sair de casa e a morar sozinhos. E nisso eles começam a ter uma intimidade muito grande. Mais do que uma intimidade religiosa. E essa intimidade sexual que vai acontecer entre os dois não é permitida na congregação. Vale muito a pena você conferir esse filme. Se você já assistiu, deixa comentário aqui embaixo. E lembrando pra você, todos esses filmes estão disponíveis de graça no YouTube pra você assistir. É só você colocar o nome, ver o filme e depois vir aqui no canal e comentar qual filme você mais gostou, beleza? Não se esquece, hein? Chegamos ao quinto filme da nossa playlist de filmes disponíveis para você assistir diretamente no YouTube. E esse filme foi um pedido especial de um inscrito aqui do canal Shelter, de repente Califórnia. Ele vai contar a história de dois amigos no início. Um amigo tem dinheiro e o outro é pobre. O que tem dinheiro vai viajar e o pobrezinho fica. Só que esse que tem dinheiro tem uma mansão muito linda de frente pra praia. E o que fica, ele é surfista. Aliás, todos são surfistas no filme. E ele vai, no decorrer do filme, surfar perto da casa. E encontra quem? O irmão mais velho desse melhor amigo. E eles começam esse laço de curtir surf, balada à noite. E nesse meio de emoções vai rolar aquele clima especial que eu sei que você adora. Também tem os conflitos da vida dele pessoal com a irmã dele. É um filme muito sensível. É um filme muito lindo de se assistir. É um filme emocionante. É um filme muito legal. Eu garanto que você vai curtir muito de assistir Shelter, de repente Califórnia. Tem algum filme que eu deixei passar nessa segunda playlist? Comenta aqui embaixo. Quem sabe eu posso trazer a terceira playlist com o seu filme que você deu essa dica. Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que é de graça. Se inscreve agora. Deixa seu like no vídeo. Compartilha o vídeo com quem você quiser. Você deixando o seu like é muito importante pra que eu possa trazer a parte 3. Não se esquece. Se inscreve no canal. Aproveita. Já faz maratona também. Confere outras dicas e outros vídeos que eu tenho aqui. Especialmente pra você. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.